Só informo que haverá uma pequena inversão aqui na ordem da pauta De forma que possaria chamar na sequência os itens 3, 4, 5 e 7 Então é o item 48.500, é o processo 48.500, 24.15.2015.6, 24.08.2015.4 24.20.2015.19, 24.07.2015.51 A cooperativa, os interessados são a cooperativa de eletrificação Braço do Norte A cooperativa de energia Treviso, a cooperativa regional sul de eletrificação rural E a cooperativa pioneira de eletrificação Então, trata-se dos reajustos terifarinal de 2015 dessas cooperativas a vigorar A partir de 28 de setembro de 2015 Decreto relator, doutor Reif Barros O voto está completo, de forma tradicional, mas por se tratar de 4 itens Porque o item 6 nós estamos colocando no final No caso aqui é a Cebra Norte, Sertreo, Cossel e Coopera Então nós vamos fazer um voto resumo Para que a gente possa... Trata-se de permissionária E com isso a gente agiliza todo o processo É um reajuste tarifário anual de 5 permissionárias No caso aqui 4, porque o item 6 nós colocamos lá para o final A natureza é diferente porque o agente está inadimplente Então, consequentemente, nesse caso aqui nós estamos relatando aqueles que estão adimplente A Cebra Norte, Sertreo, Cossel e Coopera A vigorar a partir de 28 de setembro de 2015 O quadro 1 apresenta informações sobre as permissionárias e sobre a instrução promovida pela SCGT A Cebra Norte tem, do Braço Norte, Santa Catarina A Sertreo, Treviso, Santa Catarina A Cossel, 13 de maio, Santa Catarina E Coopera, Forquilhinha, Santa Catarina No caso específico da Cebra Norte Tem 15,7 mil consumidores A Sertreo, 4 mil A Cossel, 8 mil E a Coopera, 22 mil A Cebra Norte tem uma receita anual de 39,8 milhões A Sertreo, 11 A Cossel, 13 E a Coopera, 56 milhões No reajuste de 2014 A Cebra Norte teve 3,08% A Sertreo, 0,77 A Cossel, 4,06 E a Coopera, 3,36 Todas têm como supridora a Celesc A Tabela 1 apresenta o índice de reajuste tarifário Para cada distribuidora Com os respectivos efeitos para o consumidor Então, no caso da Cebra Norte O valor do índice econômico de RT é 17,98% Sendo financeiro 2,22 Retirado dos componentes financeiros do processo anterior Menos 1,14 Dá um valor de geral médio de 19,06 Onde, para o consumidor de alta tensão 18,18 E para o de baixa tensão 19,48 No caso da Sertreo O reajuste de 25,66 Com relação ao componente financeiro 0,97 Retirado dos componentes financeiros do processo anterior Menos 0,11 O efeito médio de 26,52 Onde 26,05 corresponde aos consumidores em alta tensão 27,40 aos consumidores em baixa tensão Com relação ao COCEL O índice do RT é de 23,29% O componente financeiro negativo de 0,42 Numa retirada do financeiro do processo anterior 1,98 Dá um valor médio percebido pelo consumidor De 24,85 Onde 23,07 corresponde aos consumidores em alta tensão 25,57 aos consumidores em baixa tensão E no caso da COOPERA O índice do RT de 18,53 Menos 9,35 Relativo aos financeiros Com a retirada dos componentes financeiros do processo anterior 7,74 Que dá um efeito médio percebido pelo consumidor De 16,92% Onde 16,77% Corresponde aos consumidores em alta tensão E 17,23% aos consumidores em baixa tensão Na tabela 2 Detalha a participação em pontos percentuais Dos principais componentes do IRT Então, na Célula Norte Encargos setoriais correspondem a 15,32 Energia comprada 7,21 Transporte valor negativo de 7,84 Corresponde a parcela A Um percentual de 14,68% Na parcela B 3,30% O IRT 17,98% Com relação a Sertrel O encargo de 17,75% Energia comprada 1,72% Transporte 2,21% A parcela A corresponde a 21,69% A parcela B 3,98% A COCEL Encargos setoriais 16,23% Energia comprada 1,73% Transporte 0,06% A parcela A corresponde a 18,02% A parcela B 5,27% A COCEL A COCEL A COCEL 22,64% Encargos setoriais 3,60% Corresponde a energia comprada Transporte Menos 10,95% A parcela A 15,30% E a parcela B 3,23% Como verificado A parcela A Foi a mais influente Na composição Dos índices de reajuste Com destaque Para os encargos setoriais Dentre as quais Destaca-se A elevação Da cota Da CDE E nos gráficos A seguir Apresento A participação De cada segmento Do custo A composição Da receita Da distribuidora Explicitando A proporção Da fatura De energia elétrica Que se destina Ao ressarcimento Dos custos Incorridos No pagamento Primeiro Da geração Compra de energia Da transmissão Da distribuição Incluindo os custos De operação E manutenção E depreciação Dos ativos E a remuneração De capital investido E os encargos Setoriais Então no gráfico 1 Nós temos A composição Da receita Da Cebra Norte No gráfico 2 A composição Da receita Da Sertrel No gráfico 3 Da Cossel E no gráfico 4 A composição Da receita Contributos Da Copera No gráfico 5 Nós temos Uma evolução Da tarifa B1 Da Cebra Norte E na tarifa B1 Da Cebra Norte Percebam Que ela se Quando compara Com o IGPM E com o IPCA Ela tem uma trajetória A partir de setembro De 2014 O índice Que supera A trajetória Da IGPM E IPCA E se mantém Um valor Abaixo Da ordem De 400 400 reais Por megawatt E hora Enquanto que A sua supridora A Celeste Que está na faixa De 450 Pouco menos De 450 Por megawatt E hora No caso Da Sertreo Também Os valores São valores Nesse caso aqui A trajetória A trajetória Inferior aos valores Corrigidos Pelo IPCA E pelo GPM E também Inferior aos valores Corrigidos Pelo IPCA E pelo IPCA No que diz respeito Aqui A Copera Também O valor Da Copera Se situou Muito abaixo E aí O valor Na faixa De 250 reais Por megawatt E hora Enquanto que A sua supridora Está na faixa De 450 Com relação A CDE Os descontos A ser repassado Pela Eletrobras Aspermissionária No período De setembro De 2015 E agosto De 2016 Para a Cebra Norte É um valor De 1544.251 reais 43 centavos Para a Sertreo 4.195 reais A COCEL 160.094 E a Copera 102.095 reais Diante do exposto Do que consta Nos processos 48.500 00.2415 Barra 2015 Disto 6 O 24.08 2015 Disto 4 E o 24.20 2015 Disto 19 O 24.16 Disto 42 1, 2, 3, 4, 5 E o 24.07 De 2015 Disto 51 O voto Pela emissão De regulação Resoluções homologatórias Conforme na minuta anexa Afim de homologar O reajuste tarifário Das tarifas Das prevencionárias Cooperativa de Eletrificação Braço Norte Cebra Norte Cooperativa de Energia Treviso Centrel Cooperativa Regional De Eletrificação Rural COCEL E Cooperativa Pioneira De Eletrificação Rural COCEL A vigorar a partir De 28 de setembro De 2015 Que conduzem Os efeitos médios A serem percebidos Pelos consumidores Respectivamente De 19,06 26,72 24,85 E 16,92 Fixar as tarifas De energia E tarifa de uso Sistema de distribuição Relativa ao suprimento Da Cebra Norte CERTREO COCEL E COPERA Pela respectiva Supridora Fixar os valores Das cotas anuais Da CDE E do Proinfo Homologar os valores Mensais De recursos Da CDE Apresentado na tabela 3 A ser repassado Pela Eletrobras A CERTREO A CFLO Acreluz De moda custeal E descontos Retirados Da estrutura Tarifária É o voto Em discussão Bem Duas observações A primeira Realmente Chama atenção Aqui A Patamar Da tarifa Da Última cooperativa Da COPERA Até eu Peço Para que a área Dê uma Reavaliada Ver se está correta Porque Uma tarifa B1 De 250 Está realmente Quer dizer Não que a gente não goste É muito Pelo contrário Muito bem-vinda Mas A disparidade Que tem em relação Que tem sido A média De tarifa residencial E no caso aqui Da própria Supridora Que está no patamar De 450 Contra 250 Da Permissionária Mas enfim É só realmente Uma Uma checagem Para ver se Está É isso mesmo Mas Deve ser Porque ela vem Nessa trajetória Nesse nível Já de algum tempo Ainda que a Supridora Celeste Teve Tinha tido Um crescimento Importante E ela Não acompanhou Esse crescimento E outra Observação É uma correção Certamente aqui Deve ter aproveitado Um outro processo Que o item 4 Está falando Em outras cooperativas Exatamente Mas é só Corrigir Mas é só corrigir Para colocar O item 4 Quando fala Da transferência Da CDE Está falando Em certal CFLO E Creluz Deve ter Naturalmente Aqui são as 4 Que nós estamos Deliberando Mas eu Na hora de Proclamar Eu já faço Aqui corretamente Mas assim Tem que corrigir O item 4 Ok Em votação Eu voto Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretora Então decidiu por homologar O reajuste tarifário anual Das tarifas Das Permissionárias No caso A cooperativa De eletricação Braço do Norte Cebra Norte Em 19,06% Da cooperativa De energia Treviso Sertel Sertel De 26,52% Da cooperativa Regional Sul De eletrificação Rural Corzel De 16,92 De 24,82% E por último A cooperativa Pioneira De eletrificação Coopera Em 16,92% Todas A vigorarem A partir de 28 Do 9 De 2015 Fixar As tarifas De energia E da tarifa De uso Sistema De distribuição Relativo Ao suprimento Das Quatro Cooperativas Mencionadas Fixar Os valores Das cotas Anuais Da conta Desenvolvimento Energético CDE Do programa De incentiva Fontes Alternativas De energia Elétrica Proinfa E por último Homologar Os valores Mensais De recursos Da conta Desenvolvimento Energético CDE Apresentados Na tabela 3 A ser repassado Pela Eletrobras As quatro Cooperativas Ou seja Sebra Norte Sertel A Corcel E a Coopera Próximo item